Olá gente, boa tarde, já estamos gravando a aula finalmente, Karina já entrou e quero dizer hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro de 2020, que bom estar com vocês, que bom brincar com vocês, e já vamos agora começar a aula, enquanto eu vou colocando todo mundo como bolso, eu passo a palavra ao nosso fantástico professor Nelson Serqueira, ao nosso Major Nelson. A palavra é sua, professor. Tanto, Capitão Nascimento, boa tarde, boa tarde a todos, olha nós, somos privilegiados. Nós somos privilegiados em ter pão conosco e vamos fazer uma aula nesse espaço maravilhoso que nos mostrou, talvez depois a gente faça um seminário maior, um saural, alguma dessas coisas mais ousadas e aproveitar a musicalidade de Pamplona e fazer, ele tem que dar uma cancha para a gente, cantando algumas das novas músicas dele. Ele está com um conjunto de músicas que eu vou dizer para vocês, é espetacular, são músicas incríveis. Eu já tive o privilégio de ouvir algumas e realmente, ó, queixo caído. Então, eu acho que... Vou mostrar para vocês todos mesmo, vou fazer um clipe aqui e Natália, eu vou pedir sua ajuda, porque eu ia botar todo mundo de Call Rose e sem querer coloquei você de host, então você que manda agora, nem estou mais eu como host, então eu preciso que você nos coloque de host notadamente Tess e Karina e o professor Nelson. E quantas músicas eu vou mandar? A gente vai lançar dois clipes agora e depois vou mostrar as músicas, já mandei para o negócio, tem umas coisas de MPB bem interessantes, sax, pistão, está bem interessante. Natália, você manda. Deixa, como é que eu coloco, autorizo, que eu nunca fiz? É, simplesmente, você clica no nome da pessoa com o botão direito, vai aparecer todos os vizinhos, aí você vai botar, coloque com host, ou me coloque de host que eu boto o resto do pessoal. Pronto, já estou, já coloquei aqui. Mas aí você colocou Tess e de host e agora você perdeu a sua condição de host. tem que botar co-host, então agora, o mesmo que eu falei com você, eu falo com o Tess. Tess, bota todo mundo de co-host aí, porque se, é isso... Ai, desculpa, gente, é que eu nunca tinha feito isso. Pronto, eu utilizei o Carino aqui. Bota todo mundo de co-host. Você já botou o Carino de co-host. Bota o de co-host também. Ok. Pronto, já estou de co-host. Bem, então, com as palavras... Maravilha. Quem é o primeiro a falar hoje? A primeira? Pode ser eu, professor. Manda abraço, peço. Você tem a palavra e o comando da aula. Deixa eu tentar colocar essa apresentação. De importância, esse grupo aqui é um grupo paciente. A gente espera com calma. Apareceu para vocês, pessoal? Por enquanto, nada. Só você está aparecendo. Deixa eu ver agora como é que eu faço. Eu, como host, professor Pamplona, estou desabilitado, então, eu vou lhe colocar. Vou tentar... Eu boto de host, eu boto de host e boto de co-host. E é que eu não estou conseguindo. Em tese, o host pode tudo. Professor... O host pode... Imagina, se eu corro o host, pode... Imagina o host. O host é chefe. Eu hoje vim de chapéu. Chapéu da Universidade Indiana. Mudou. O dia hoje é americano. Eu não estou conseguindo nem ver aquela chave de colocar como host. Então, me colocar como host. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Espera aí. Vamos aqui. Tcham, tcham, tcham. É como se eu não estivesse mais nem como co-host. Não aparece aquela... No botão direito a opção. Você não está mais como co-host, não. Quem está como host agora é Flávia. Ah, pois sim. Nós estamos brincando de... Nós estamos brincando de... Telefone sem fio. Flávia, é você que manda agora, Flávia. Agora, Flávia me botou de host. Pronto. Vou colocar a testa de co-host. Muito... Está jogando. Está empurrando para um outro. É, muito melhor de co-host. Pronto. Já me empurra. Já botei. Você já é co-host. Pode colocar, Tcham. Ótimo. Agora. Agora foi. Agora. Você pode negar que foi engraçado, né? Eu fiz barbeiragem e passei para a Natália. Natália fez barbeiragem e passou para a Tess. Tess fez barbeiragem e passou para a Flávia. Aí Flávia mandou de volta. Posso começar, professor? Pode, querido. Pode começar. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui para falar do livro de Hannah Arendt, que chama A Condição Humana. E antes de entrar propriamente no livro, eu queria falar alguns pressupostos da própria história de Hannah Arendt que nos ajudam a compreender o propósito do livro, as perguntas e as respostas que ela busca através deste livro. Hannah Arendt nasceu em 1906, em Hanover, porém ela é de uma família de Cunisberg, que é a mesma cidade de Manuel Kant, e é nessa cidade que Hannah Arendt nasce e passa uma parte da infância, na família de comerciantes judeus. Algumas experiências que a Alemanha viveu nesse tempo são profundamente presentes na obra e no pensamento de Hannah Arendt. Eu selecionei aqui três livros, três obras dela, que muito demonstram essa forma de pensar que ela traz através de um primeiro momento aqui entre passado e o futuro, de uma fenomenologia das pessoas. No próximo tópico nós veremos aqui, que Hannah Arendt é uma das chamadas Heidegger's Children, ou seja, é daquele conjunto de pensadores profundamente influenciado por Heidegger, e ela busca fazer todas as análises dela dentro de uma fenomenologia que busca entender as pessoas no mundo. Essa epistemologia que ela nos traz também é a condição humana. Em As Origens do Totalitarismo, nós temos uma temática que é central em Hannah Arendt, que é um só tempo o antissemitismo, o imperialismo e também o próprio totalitarismo, propriamente dito. E data de 1933, um evento que foi marcante para a história de Hannah Arendt e para tudo que ela propôs em termos de pensamento. Quando em 1933 nós temos a ascensão do nazismo na Alemanha, ela se vê obrigada a fugir para a França. E lá na França ela fica até que em um determinado momento ela consegue depois fugir em 1936 para os Estados Unidos. E até 1951 ela era uma apátrida, ou seja, ela não tinha nenhuma condição de nacionalidade. É desse período de Hannah Arendt na França, ainda que ela conhece o seu marido, Heinrich Bluwe, e com Heinrich Bluwe, Hannah Arendt consegue estabelecer um horizonte de filosofia política ainda maior. Porque se até então ela tinha uma causa estritamente sionista, porque era o meio dela, de onde ela vem, de onde ela nutre as principais raízes do pensamento dela, mas com Bluwe, ela começa a pensar a própria humanidade como um todo em um projeto de libertação que vai além de um determinado grupo. Ou seja, a libertação em Hannah Arendt, qualquer significado de emancipação, parte, como diria Paulo Freire, de libertar-se em grupo. E, por último, eu trago aqui Homens em Tempos Sombrios, especialmente o último capítulo, para fazer uma remissão que o professor Celso Laffer, que foi nosso ministro das Relações Exteriores, e foi aluno de Hannah Arendt nos Estados Unidos, que indica no último capítulo dessa obra, em que Hannah Arendt, buscando também uma fenomenologia das pessoas e tratando de tempos sombrios, aqui entenda-se totalitarismo, Celso Laffer diz o seguinte no último capítulo, que é a pergunta central deste livro e que Hannah Arendt persegue em todo o seu pensamento, que é como construir uma pólise em que o homem, qualquer tipo de homem, não seja visto como superficial. É isso que Hannah Arendt busca perguntar e responder de uma forma fenomenológica aqui na condição humana. Passado essa explicação inicial, gostaria de abordar aqui brevemente, conforme o nosso tempo permite, duas enormes influências no pensamento de Hannah Arendt. Uma é a profunda busca em Heidegger, que ela traz para a sua filosofia política, mas só que invertendo algumas chaves. Se Heidegger trabalha a filosofia dentro de um mecanismo metafísico, dentro de uma epistemologia metafísica, e que olhando para a morte, e naquela limitação do ser que olha para a morte, busca o significado das coisas, Hannah Arendt desce e vai falar, não descer em um sentido pejorativo, mas aterrissar naquilo que é concreto, nas pessoas propriamente ditas. E vai buscar na natalidade, ou seja, no nascimento e na filosofia política, o significado dessas perguntas e dessas respostas que ela está trabalhando no texto. Então, a inesgotabilidade potencial do ser se revela fortemente na ideia de natalidade, porque sempre o nascimento é a introdução de algo novo no mundo e que tem o potencial de transformar esse mundo em algo melhor. Isso é uma ideia premente e sempre presente no pensamento de Hannah Arendt. E a segunda dessas influências é Santo Agostinho. Hannah Arendt fez sua tese de doutorado, assim como a Alberto Camille, em Santo Agostinho. O tema de Hannah Arendt foi o conceito de amor em Santo Agostinho. E a questão que Santo Agostinho se faz em as confissões, ou seja, a questão que faço para mim mesmo, o que eu me torneio para mim mesmo, é a pergunta que Hannah Arendt também faz aqui em A Condição Humana, ou seja, o que é que nós estamos fazendo. E a resposta para essa pergunta se dá em uma perspectiva comunitarista, com raízes em Santo Agostinho também, e calcada na ideia de fraternidade. Nesse momento, pessoal, eu quero fazer uma distinção entre vida contemplativa e vida ativa, em que a vida contemplativa é aquela que não trabalha maiores preocupações do que aquilo que o cotidiano já oferece. É tão somente o atendimento às necessidades prementes, imediatas. Já a vida ativa, não. A vida ativa, como o próprio nome implica, ela traduz uma ideia dinâmica maior. E Hannah Arendt trabalha a vida ativa aqui em três eixos. O trabalho, a obra e a ação. O trabalho é visto como um processo biológico do corpo em suas necessidades vitais. É aquilo que nós fazemos para viver de um ponto de vista meramente orgânico. E esse conceito fica bem explícito com a oposição ao conceito de obra. É aquilo que nós introduzimos no mundo de forma artificial e que já parte para algo além do que sempre existe, daquilo que sempre houve no mundo. Ao tempo que Hannah Arendt dirá que a condição humana do trabalho é a própria vida, ou seja, nós trabalhamos para viver, ela vai dizer que a condição humana da obra é a mundanidade. Nós usamos a obra para nos inserirmos no mundo através da transcendência que se dá dos seus limites. E o eixo dinâmico que faz toda essa estrutura girar é a ação. A ação é algo que se dá entre os homens sem mediação de coisas ou matéria. É no âmbito da ação que aqui vem atrelada ao discurso, que se dá igualdade entre os homens e que se dá a esfera pública como nós veremos à frente. E é um conceito cujo desvirtuamento implica alguns problemas que nós trabalharemos aqui também que serão constantes na obra de Hannah Arendt. A exemplo disso, o próprio totalitarismo, a própria ideia de antissemitismo, todas as formas que são causadas pelo medo, pela desesperança e pelo desampato. Pessoal, quero falar agora sobre trabalho numa oposição à obra, porque Hannah Arendt faz um resgate desses elementos, obra e trabalho, que em Karl Marx e Adam Smith eles não foram diferenciados. Vide que Karl Marx sempre observa o homem como um animal para o trabalho. E Hannah Arendt não. Ela faz essa distinção entre o que é obra e o que é trabalho, entre obra e o que é trabalho a partir de um conceito de instrumentalização daquilo que o homem tem no seu fazer. Se a obra tem um fim, ou seja, a obra é a construção de alguma coisa em que eu tenho ferramentas, posso dizer uma mesa, alguma coisa do tipo, uma agricultura, eu tenho um domínio completo do ciclo de formação daquele bem que eu estou criando para a minha vida. Não é necessariamente algo em que eu implique alguma forma de transcendência como se dá já com o trabalho. Aqui nós temos uma inversão, porque se no momento do trabalho nós temos o homem usando as ferramentas como seu instrumento, quando nós falamos em uma mudança de paradigma que vem com a Revolução Industrial, nós temos o homem diluído no caminho da máquina. E essa diluição, ela se reflete em uma sociedade de trabalhadores sem trabalho. E que aqui nós temos também um outro fenômeno que aconteceu, sobretudo na Europa, em que inúmeros camponeses ficaram sem propriedade imóvel, se transferiram para as cidades para trabalharem na indústria e a partir desse momento eles só tinham como única força produtiva o seu próprio trabalho. E é nesse conceito que Hanarendi trabalhará as ideias de homofabre e animal laborance. O homofabre é aquele que trabalha, que opera em, e o animal laborance é aquele que se mistura com. Ao tempo em que o homofabre tem um controle da cadeia dominial dos seus atos de produção, dos seus atos de construção de algo, o animal laborance ele não tem. O animal laborance seria aquele homem que a Revolução Industrial transforma em uma mera engrenagem de uma máquina de tiar, por exemplo. E já o homofabre não. O homofabre seria alguém que teria um domínio completo, de ter com o seu tiar, seu tiar aqui no sentido individual, aquele instrumento de mão mesmo que nós conhecemos, e ali ele tem o domínio completo do que ele está fazendo. E esse animal laborance, por se inserir nesse contexto de uma forma diluída, nós temos a reboque dessa ideia, uma perda de autonomia da vontade que se reflete no próprio desvirtuamento da esfera pública. Porque se o homofabre, ele não está submetido a esse modo de vida gregário, a esse modo de necessidades cotidianas que o animal laborance está, esse homofabre tem uma melhor condição de se inserir na esfera pública, dialogando, levando seus pontos de vista sempre de um modo não utilitário, como nós veremos à frente. E Hannah Arendt aqui, ela introduz uma crítica ao imperativo categórico kantiano, e a forma, me parece inclusive que é muito mais a forma com que ele é interpretado do que propriamente com o seu conteúdo. E quando Kant diz que o homem é em si mesmo, nós teremos depois disso uma interpretação que coloca essa cadeia de instrumentalidades voltada para tudo aquilo que não é homem. e quando nós colocamos essa cadeia de instrumentalidades voltada para tudo que existe fora o que é homem, Hannah Arendt criticará essa ideia porque nós geraremos a seguinte pergunta, qual é a razão da instrumentalidade final? Ou seja, se eu me perguntar isso serve para quê, isso serve para quê, isso serve para quê, em determinado momento eu vou ficar sem resposta. E Hannah Arendt nos convida, portanto, a pensar a questão de um nível mais profundo e, sobretudo, na esfera pública a partir de uma lógica não utilitária. dentro dos domínios públicos e privados, pessoal, eu gostaria de traçar essa distinção, porque o público tem duas características dentro de Hannah Arendt que busca esse conceito sobretudo nos gregos clássicos. É aquilo que é visto e ouvido por todos o que se dá no domínio público e também aquilo que é comum a todos, aquilo que interessa a todos. É um espaço que se dá pela ação não utilitária, ou seja, se eu vou para o espaço público eu não estou dialogando naquele espaço atrás de algum interesse que seja especificamente meu. Eu estou buscando algo que é melhor para todos. E Hannah Arendt tem uma profunda influência aqui de Aristóteles quando diz que essa dinâmica ela deve se dar no nível da prática, da praxis, e da lexis, do discurso também. Ou seja, sempre por trás de uma prática eu preciso ter um discurso para levar minhas perspectivas daquilo que é não utilitário para o espaço público, como forma de conduzir a sociedade a algo melhor. Após isso, com a modernidade nós temos um projeto de privatividade que se insere no coração da Europa e que introduz nele um domínio social, que não é propriamente uma esfera privada, porque não trata do aspecto privado, particular dos indivíduos, mas também não é uma esfera pública. E não é uma esfera pública porque na perspectiva de Hannah Arendt não trata do interesse de todos, propriamente dito. é algo social porque nas palavras de Hannah Arendt de uma forma muito poética ela dirá que é o abrigo da rebelião do coração do indivíduo. Isso quer dizer um espaço de controvérsia, um espaço de resignação, mas em que eu estou agindo pensando em como melhorar a minha situação ou ainda como eu posso me voltar para mim mesmo e resolver os meus problemas. É algo que está muito próximo da ideia de alienação porque não parte da pressuposição que Hannah Arendt sempre trabalha de que libertar-se é libertar-se em grupo. Dentro desse contexto ainda, o surgimento do domínio social implica também uma corrosão e desvirtuamento do domínio público. Porque se os particulares, quando têm uma necessidade que seja maior do que eles próprios, não recorrem ao domínio público, não recorrem ao interesse de todos, a uma perspectiva não utilitária, nós temos com isso um declínio da ação e do discurso que ao mesmo tempo que é causa e consequência desse insurgimento do domínio social. E o melhor exemplo, que inclusive é uma figura do professor Rodrigo Alves, para a diferença em Hannah Arendt entre domínios público e privado e também o social, sobretudo por ocasião da sociedade de massas em que o fenômeno social é tão mais forte, é a ideia de uma mesa, como essa que está aqui na nossa figura e que essa mesa significa o seguinte, ao tempo em que nesse espaço público eu tenho uma oportunidade, uma posição para discutir com os outros como iguais através de mecanismos não utilitários e pensando em todos, essa mesa também projeta um distanciamento meu em relação aos outros nos quais eu posso exercer minha vida privada. E o que Hannah Arendt fala sobre o maior problema da sociedade de massas não é tanto que haja uma enormidade de população, não é tanto que os problemas estão se aglomerando por se aglomerar, é sobretudo porque nós não temos uma mesa metaforicamente falando, no sentido de organizar o que é público, organizar o que é privado e ao mesmo tempo criar uma fronteira saudável entre os dois. E aqui, pessoal, eu trago duas reflexões que são questões eminentemente brasileiras e que servem para amplificar como caixa de ressonância toda essa ideia que Hannah Arendt nos traz com relação ao desvirtuamento da esfera pública. as ideias de patrimonialismo e a ideia do homem cordial. O patrimonialismo, que é uma construção sociológica de raiz rebeliana do professor Raimundo Paolo, diz que, no caso brasileiro, o que se apresentou lá atrás em Portugal como uma singularidade que permitiu a saída prematura para as navegações, que foi um enorme poderio privado do próprio rei, em determinado momento ele se converteu em um desvirtuamento do espaço público brasileiro. Porque lembremos que é um exemplo bastante para compreender essa figura que nós somos colonizados através de capitanias hereditárias, que são a institucionalização de um critério familista para a concessão de privilégios dentro do Estado e que foi herdada em toda a nossa institucionalidade. E nesse sentido, e conjugando perfeitamente o que Hannah Arendt está falando e elevando a potência dessa pressuposição dela para o Brasil, Raimundo Fauro vai nos dizer que o chefe aqui no Brasil não é um delegado. Ao que Hannah Arendt acrescentaria, não é alguém que usa o espaço público para a defesa de interesses não utilitários. Ele é, antes de tudo, um gestor de negócios. É alguém que age com base em critérios familistas para acomodar interesses pessoais no âmbito da institucionalidade. E uma rápida passada também, pessoal, que vale, ainda como uma ressonância dessas ideias que Hannah Arendt nos traz, é o Homem Cordial de Sérgio Barco de Holanda, da sua obra Raízes do Brasil de 1936, em que nós temos o cordial aqui não como aquilo que é educado, não como aquilo que é propriamente lhano, mas como aquilo que vem do coração. E esse ato que vem do coração e que sai do coração que é um nível privado e vai para o público, ele se dá na forma de uma violência que implica a presença do privado sobre o público e assim uma sobreposição de esferas que torna ainda mais delicada essa questão que Hannah Arendt nos traz para o caso brasileiro. E essa polidez, explica o pensador Sérgio Barco de Holanda, implica uma presença contínua e soberana do indivíduo. Feito esse diagnóstico, pessoal, que Hannah Arendt nos traz da diluição do homem através do animal laborans, que foi o modelo que prevaleceu em detrimento do homofabe, nós temos o diagnóstico de um homem que se situa numa sociedade que ele já não tem o que vender porque sua força de trabalho é cada vez mais necessária e ao mesmo tempo ele não tem onde se colocar. E aí ela fala da reflexão que a chegada do homem ao espaço gerou pensamentos como a fuga da terra para um outro lugar, que é indicativo da falha do projeto da modernidade de transformar nossa existência aqui em algo melhor. Fuga essa que é para o universo e também para si mesmo, para o céu. que é algo que Hannah Arendt condena. Ela informa que a nossa emancipação se dá na esfera pública, que se dá através de raciocínios não utilitários, que se dá através da alteridade e com a maior maturidade de Hannah Arendt nós temos uma volta, pode-se dizer, à vida contemplativa, mas ainda assim com a forte presença da vida ativa e ela lança uma ideia que é uma ideia contraposta ao amor parte de Nietzsche, é a ideia de amor-mundo. E esse amor-mundo implica observar-nos humilhados e ofendidos de que ela fala com a obra de Dostoiévski, um próprio espaço da nossa transcendência, lançando-nos a eles, buscando a construção de uma esfera pública que também nos inclua e nós podemos também sentir que a nossa existência está dando certo. E aqui, pessoal, eu quero encerrar com o poema de Otávio Augusto Paz que fala dessa conexão como forma de transcendência e como expressão do amor-mundo. Otávio Paz nos diz o seguinte em seu poema Irmandade, um poeta mexicano que, inclusive, profissional, será amigo do Sartre e do Camus, ele antecipou ao Camus que o livro O Homem Revoltado iria custar amizade com Sartre e Otávio Augusto Paz nos diz o seguinte, sou homem, duro pouco e é enorme a noite, mas olho para cima, as estrelas escrevem, sem entender, compreendo também sua escritura e nesse mesmo instante alguém me soletra. Eu acho que o fato de nós hoje soletrarmos, por assim dizer, e poeticamente tomando a expressão de Augusto Paz, Hannah Arendt aqui, e falarmos em alguma forma de transcendência que implique uma forma de fortalecer a virtude na esfera pública, indica que nós buscamos algo melhor para nós. Acho que é basicamente isso, professor, que eu gostaria de falar sobre Hannah Arendt. Filha, parabéns, Deus, gostei muito. Excelente sua apresentação. Ah, eu vou ter um comentário, mas eu primeiro quero ouvir as pessoas. Quem quer ser o primeiro a comentar, parabéns, é muito boa. Quem quer ser o primeiro a comentar, não tenha medo de ser feliz. Eu posso começar. Eu já vou ter que sair como eu falei no grupo. Uma coisa que me chamou a atenção na história dela e de alguns outros filólogos que a gente estava lendo antes é como a construção filosófica dela, a metodologia dela foi influenciada pelos eventos históricos. E no caso dela é muito forte a presença da influência pelo fato dela ser judia e por ela ter sofrido com a Segunda Guerra Mundial. Tessio não comentou isso, mas eu achei uma fonte dizendo que ela chegou até mesmo a ser presa num campo de concentração e que depois ela conseguiu fugir. Então, antes dela ir para os Estados Unidos ela chegou a ser presa. E eu imagino como uma experiência como essa é traumática, além de todos os anos que, como o Tessio comentou, ela ficou em condição de apátrida. Ele fez um panorama bem legal sobre a obra dela, mas é bem marcante mesmo essa questão da vivência que ela teve na Segunda Guerra e outros filósofos também. E complementando um outro aspecto do pensamento dela também que eu pesquisando achei é a diferença que ela faz entre o totalitarismo do medo e o totalitarismo do terror. Que ela diferencia, dizendo que antes, ela aborda bem os regimes totalitários e ela fala que antes o regime totalitário era movido pelo totalitarismo do medo que era a sociedade temia o seu líder. Ela obedecia porque ela tinha medo do líder. E com os regimes totalitários dessa época do nazismo do fascismo se tornou o totalitarismo do terror que não é mais o medo do líder mas é o medo do inimigo. então eles sempre levantavam o inimigo está espreito está solta você tem que se unir para poder combater aquele inimigo. Então as pessoas se uniam em torno do que parecia ser correto para combater e aí foi que gerou toda essa repressão às religiões aos povos enfim. Então a construção dela nesse tópico é bem interessante mas parabéns pela sua apresentação como sempre muito boa. Bom comentário legal quem é o próximo depois de Larissa comentar Larissa foi muito bom quem é o próximo a comentar eu posso falar por favor eu inclusive Larissa você falou sobre isso eu comentei isso hoje no almoço em casa justamente dos livros que a gente tem lido e da influência de toda a perseguição do nazismo com os judeus e como isso refletiu na escrita desses autores que a gente está estudando e Hannah Arendt não foi diferente e quando você fala essa questão desse totalitarismo do meio totalitarismo do terror me remeteu também eu adorei inclusive assim eu não tinha lido nada de Hannah Arendt antes confesso e adorei a perspectiva que ela traz da condição humana e interessante quando você fala isso eu pesquisei um pouquinho sobre a história dela e tem um livro dela também que eu realmente eu não li que é Reishman não sei exatamente como é que fala em Jerusalém que me parece que fala justamente que me parece que fala justamente pelo menos das fontes que eu li dessa figura que representa esse inimigo e esse essa figura o Reishman ele era um coronel do nazismo que foi julgado e ela fala como ele se distancia dos atos que ele mesmo dos atos que ele mesmo cometeu é como se existisse realmente um terceiro uma sombra que indicasse a ele a cometer aquele tal ato de modo que ele não conseguia conceber a repercussão das ações dele então isso eu estava comentando hoje em casa sobre essa influência do nazismo e como isso foi determinante na escrita e para a Hannah Arendt me chamou bastante atenção essa questão do distanciamento que o indivíduo que se coloca ali como esse esse inimigo a personificação desse inimigo é distanciada da figura humana ali para quem está cometendo esses atos muito interessante gostei gostei muito interessante confesso que achei as duas comentários excelentes excelentes eu vou fazer um comentário depois sobre isso tem mais e assim deixa eu só falar mais um pouquinho e aí eu sempre eu sempre gosto de tentar pensar como é que isso a gente pode identificar hoje e aí me remeteu às primeiras aulas que a gente falou do discurso do ódio como as pessoas que perpetuam esse discurso elas falam sempre como se existisse um inimigo e elas não conseguem muitas vezes identificar que as suas próprias falas que as suas próprias condutas são é justamente o inimigo então a gente trazer para a contemporaneidade eu consegui visualizar muito isso ontem a gente viveu um dia de bastante daqueles conteúdos virais com o caso do estupro de Mari Fere acho que é o nome da menina e assim muitos comentários difundidos na internet sem o devido cuidado com o conteúdo que se estava ali publicizando justamente porque a sombra de um inimigo fica ali rondando as pessoas e elas não conseguem identificar que muitas vezes a personificação desse inimigo são elas próprias quando elas publicizam esse tipo de conteúdo sem o devido cuidado lamentando também o que Natália falou puxando esse gancho o cenário de eleições não só no Brasil como nos Estados Unidos que está acontecendo agora é a própria representação do que seria esse totalitarismo do terror não que seja um regime totalitário mas a campanha pelo que eu tenho visto de Trump e de Joe Biden tem sido é melhor você me eleger porque o que tem do outro lado é muito pior não é necessariamente você exaltar a sua figura e foi a mesma estratégia também utilizada por Bolsonaro na época sem qualquer juízo de valor sobre as eleições mas assim a gente viu uma polarização que era a favor do PT ou contra o PT então quem votou muitas das pessoas que votaram em Bolsonaro foram para afastar o inimigo que era representado pela figura do PT então isso tem sido muito frequente mesmo e eu peguei esse gancho dela porque realmente dá para ver na realidade a compensação dessa prática correto alguém mais eu quero ouvir as outras pessoas Flávia Karina Black Panther posso falar? claro posso falar rápida primeiramente quero parabenizar Tess acho que quando eu crescer eu quero ser como ele falar como ele eu acho massa a forma como ele ele tem uma facilidade síntese fantástica sobre a Ana eu achei interessante que em determinado momento da vida dela ela ela tipo briga com a filosofia e eu achei esse ponto bem interessante porque ela vai dizer que a partir daquele momento ela é muito mais política do que filósofa e tem um momento da vida dela em que ela vai se quando ela vai defender essa parte filosófica essa visão dela em que ela se baseia muito em Sócrates e ela vai trazer a questão da da prática da atividade moral em que ela vai analisar a própria ela própria porque a gente está acostumado a ver a Ana sempre analisando a questão do nazismo o que o outro faz mas tem um momento da vida dela em que ela faz uma autoanálise em que ela vem questionar a prática da atividade moral dela própria e ela vai dizer que a forma como ela vê ou a forma como ela desenvolve essa moral própria é que vai determinar como ela vive consigo mesma como o ser humano vive consigo mesmo como ele consegue administrar a vida diante de si próprio diante do espelho e eu achei essa parte muito interessante que as pessoas não costumam abordar isso em Ana Arendt basicamente é isso ok temos ainda Sarah e Flávia caso quer dizer alguma coisa se fala agora ou cala-se para sempre porque você não vai ter chance de falar de Ana de Ana Arendt tão cedo a não ser hoje o professor me chamou a atenção duas coisas fale mais perto do microfone duas coisas que acho que os colegas não até se falou rapidamente na apresentação dele mas me chamou a atenção uma certa ênfase que ela dá na ideia de homem de sociedade ela tem uma ela fala que tanto em relação a Kant mas também em relação a Aristóteles ela faz uma crítica a tradução do que seria o social e o político porque muitos autores colocam como se Aristóteles colocasse o político o homem como um ser político naturalmente político digamos assim e ela diz que não é isso que o que o que que Aristóteles está dizendo é que o homem é um ser social e existiria confusão entre os termos político e social e nessa nessa parte também ela comenta sobre a questão do discurso que nesse período a ideia de discurso era uma na época ainda do povo grego enfim a ideia de que você discutia em vez de ofender e de agredir a pessoa era um certo uma certa demonstração de que aquela aquela sociedade havia atingido um certo grau de maturidade digamos assim e aí eu achei interessante essa ênfase que ela colocou no discurso na questão da política através do discurso e tem relação também com isso que as meninas falaram sobre como o discurso hoje tem sido utilizado de forma um pouco arbitrária mas que na verdade deveria ser até um certo elemento de maturidade do ser humano em estar com o outro só isso obrigado e agora Sarah é falar se não quiser falar diga não estão me ouvindo direitinho estão me ouvindo pode falar Hannah Arendt foi importante para mim alguns momentos da minha vida assim ler um pouquinho da obra dela pela sua análise da condição humana e eu acho que me chama atração também quando ela fala sobre a questão do trabalho essa diferenciação de uma postura contemplativa e de uma postura ativa que eu acho que toca um pouquinho no que a gente pensa como pesquisador também quando ela fala sobre se inserir no mundo eu acho que a gente vive uma situação às vezes muito de ir vivendo uma perspectiva sem transceder a nossa própria realidade sobre pensar um pouco além das nossas inferências então eu acho que para mim eu parabenizar também o Tess que falou super bem e tentou demonstrar vários aspectos que ela trouxe no livro e dizer que é isso quando eu penso o papel até do pesquisador do pesquisador do pesquisador é pensar além talvez me alçar um pouquinho as vivências que a gente tem e tentar refletir isso tentar dialogar isso acho que quando eu sempre pensei e às vezes a gente desde o segundo grau o professor pede para ler a obra dela e refletir esses aspectos e a gente mesmo precisa eu digo como existencialmente e também como sociologicamente poderia dizer que é efetivar as nossas buscas no sentido mais pensar no social acho que é essa perspectiva que eu sempre gostei de pensar nela de refletir mesmo e eu acho que quando ela pensa essa questão do inimigo também como foi colocada até por Natália é interessante porque a gente sempre pensa no outro mas o que é que a gente está fazendo em torno a nossa postura frente àquela opressão então eu acho que por aí eu acho que acaba sendo me faz pensar em outras coisas além do próprio texto e incomoda um pouquinho também dá alguns insights interessantes para mim ótimo antes de fazer o comentário final você ainda tem direito a fazer algum comentário caso queira eu só bem rapidamente eu gostaria apenas de tentar enlaçar os comentários que Larissa e Natália fizeram e dizem respeito à eclosão do totalitarismo e que aqui a condição humana a Ana Arendt está falando da semente disso quando a condição humana é diluída quando a gente deixa de ocupar o espaço público como o Flávio falou através da ação e do discurso embora essa perspectiva dela dos gregos sofra alguma crítica mas ainda assim fica a semente daquilo que nós precisamos extrair da obra dela ou seja ocupar o espaço público de forma igualetária não tornar portanto o homem superto que é o que Sara colocou que Karina colocou também a grande mensagem da obra de Ranare que me parece muito próxima da adicante muito próxima do que Dostoiévski fala no sentido de sair escapar da lógica utilitária quando a gente trata de assuntos da humanidade ela coloca em um determinado momento que a beleza também assim como Dostoiévski disse que pode salvar o mundo é mais ou menos isso que ela está querendo falar aqui na esfera pública como um espaço de exercício não utilitário e de inclusão de todos acho que eu poderia enlaçar dessa forma ótimo obrigado maravilha veja bem uma coisa que o Técio começou falando foi a questão de que o eixo do pensamento de Anna Arendt estava na ação eu quero retomar essa questão da ação porque a ação é realmente importante por outro lado não posso deixar de repetir para vocês que todos os filósofos estão todos voltando para beber na tradição grega está todo mundo querendo resgatar alguma coisa dos gregos que lá parece que estava a essência de todo o pensamento ocidental quando a Anna Arendt fala de Archman a Natália ela tem uma discussão interessantíssima sobre esse cara que é um torturador Adolf Achman e Achman foi condenado em Israel e Anna Arendt defendeu esse cara ela defendeu o torturador mas qual foi o ângulo da defesa dela o ângulo da defesa dela é que ela estava defendendo o Achman a condição humana de Achman o Achman como ser humano como ser humano mas ela estava condenando Achman pela ação dele a ação é que é condenável o sujeito em si não pode ser condenado porque todo ser humano é um ser humano então você não pode tirar você não pode desumanizar um ser humano em si próprio você pode desumanizar a projeção do ser humano nas ações e ela fala muito de ação essa questão da ação extremamente importante no pensamento de Anna Arendt e importante em tudo que a gente tem discutido se lembra de Sartre todo mundo está falando de ação e a Anna Arendt também enfatiza a questão do outro que o sujeito é aquele sujeito mas ele também é um outro e no sujeito que faz o discurso existe dentro dele um outro então aquele negócio do discurso ser ser ruim ser venenoso se você perceber o veneno que o veneno está em você é porque você na verdade tem o conflito de ser você é você mesmo e você o outro sempre que você é você você projeta o outro essa teoria da Anna Arendt vem de um filósofo cristão resistencialista chamado Karl Jasper esse cara que a mala ela foi influenciada por esse cara embora o cara seja católico que ela seja judia mas é porque ela está interessada em ver o que está no outro lado e não apenas no fato de ser católico e não ser judeu eu me lembro que quando eu estudei em Munique em 69 eu fiz uma monografia sobre a ação a ação do sujeito para si e a ação do sujeito para o outro e o impacto da ação sobre o outro e eu defendi a ideia eu defendi a ideia contra Karl Jasper o sujeito com Blachner que era um existencialista marxista a minha ideia minha minha monografia se chamou de Hoffnung de Hoffnung a esperança da desesperança onde eu defendo de que a real esperança está na desesperança porque dentro da esperança você está fechado você está preso na esperança e você não vê as coisas você fica sonhando com a esperança rezando por Deus ou não sei quem esperando a coisa acontecer e que a real esperança está em você não ter mais essa esperança e buscar a ação você tem que agir você tem que partir para a ação a única esperança real é a ação a passividade não é de uma esperança eu defendi isso baseado no trabalho de Hannah Arendt e na contraposição com Karl Jasper então eu acho importante a gente levar isso com a consideração lembre que ela fala de homens laborais e homens faber só lembra para vocês algum outro pensador da gente nesse semestre lembra agra bem exatamente agra bem é a vida a vida nua é a vida plena homo sacer homo sacer entendeu é a vida nua e o homem sacer entendeu quer dizer é a mesma raiz de pensamento também não é à toa que o Agamem não é também judeu não é de graça é porque os judeus eles têm um um problema grave que é ser considerado ou se considerar como escolhido de Deus você já imaginou qual é o drama do sujeito que senta para refletir dizendo eu fui o povo escolhido de Deus olha que porrada eu fui escolhido de Deus isso é uma carga semântica é uma carga de discurso semântico pesado sobre a aula do sujeito ele precisa se ver livre disso mas como é que ele vai conseguir se ver livre disso se está todo mundo injetando a mesma coisa permanentemente então talvez até por isso também a Hannah Arendt teve um caso amoroso com Heidegger mesmo quando Heidegger aderiu temporariamente ao partido nazista ele aderiu e ela continuou com a relação amorosa com ele porque ela estava com a relação amorosa com Heidegger o homem o sujeito e não com Heidegger o cara que estava no partido nazista então esse esse viés esse esse pequeno pequeno caminho entre o ser e não ser entre estar e não estar isso é um conflito enorme na alma do sujeito que pensa se quando a gente escreve no Facebook eu não sei o que e condena o outro cara seja ele PT PCdoB Bolsonaro ou bolsonarista sei lá que diabo que o cara seja quando a gente entra lá e condena o cara fiamente condena todo dia e diz eu vou lhe tirar da minha da minha lista vou lhe eliminar vou não sei o que você está passando por um processo semelhante é só quando você se distancia desse conflito é que você consegue ver alguma coisa um pouco melhor na ação a gente vive um mundo a gente vive um mundo de prisioneiros nós somos prisioneiros de nós mesmos nós somos prisioneiros de nossas crenças porque nós acreditamos que as nossas crenças são as corretas mas é que ela está querendo é que ela fala na alteridade ela está querendo que você olhe a alteridade olhe o outro ela teve a condição até de olhar a alteridade a alteridade de um torturador nazista como o Ackerman e dizer a culpa não era dele a culpa foi do nazismo olha esse é um negócio dá pra me arrepiar porque é fora do normal uma pessoa normal um judeu normal um católico normal um normal um bolsonarista normal dificilmente vai ter coragem de pensar assim mas é na área de dar essa lição a todos nós esse era o comentário que eu queria fazer parabéns pela apresentação parabéns pelas discussões ok eu só achei que talvez existe uma contradição em termos na sua expressão eu não consigo imaginar existir um bolsonarista normal é mas é porque você não consegue mas Ana Arendt haveria de conseguir porque se ela conseguiu conceber que um terrorista torturador nazista ainda tinha humanidade quer dizer o bolsonarista um exemplo perfeito perfeito é isso eu daria um exemplo melhor então eu acho que a vida a vida é assim compete a gente compete eu eu tenho dificuldades eu não me considero eu nasci judeu mas eu não sou judeu eu não pratico o judaísmo apenas nasci na família de judeus mas eu tenho uma considero um absurdo do tamanho gigantesco algum alguém se considerar como escolhido por Deus embora eu nem acredite em Deus é mas mesmo assim como conceito eu acho uma uma presunção absurda você se considerar escolhido e olha os os evangélicos também se consideram escolhidos por isso que eles atacam a religião de matriz africana tão veementemente mas qual é a diferença entre o evangélico e alguém da matriz africana eu diria a você nenhuma ambos são humanos ambos têm energia positiva tem energia negativa ambos têm fraqueza e ambos têm fortalezas eu acho que a gente tem que talvez quando a gente vai envelhecendo mais a gente vai se afastando mais dessas premissas dessas coisas tão tão corriqueiras e tão tão como nos Estados Unidos agora o pessoal do Biden e o pessoal do do Trump olha eu não votei mas a minha família os três todos nós votamos em Biden por uma questão de preferência de como que um governante trata a sociedade de como um governante trata o outro essa é a visão da gente é pensar em como o governante vai tratar o outro eu acho que a política do Trump ele trata um determinado outro dele diferente mas não trata o outro social de uma maneira mais aberta na minha visão mas também minha leitura a leitura do trumpista pode ser outra e o que eu vou fazer com a leitura dele e a leitura dele vamos ao próximo vamos ao próximo a próxima sou eu né sim vamos ter a honra o prazer o privilégio de ouvir nossa Karina Black Panther quando eu vejo essa apresentação linda de Tess eu fico nervosa né imagina é lá é lá cada um na sua dimensão vamos lá uma apresentação muito boa antes a gente a proposta de a nossa proposta hoje é falar sobre Nietzsche né Friedrich Nietzsche e alemão né professor alemão filólogo né especialista especialista no estudo da linguagem dos textos linguísticos enfim filólogo não filósofo né ele vai desenvolver depois a filosofia por prazer porque gosta levou 10 anos tentando se especializar em filosofia mas ele não é academicamente formado em filosofia e sim filólogo é eu vou colocar o slide aqui pra facilitar a vida da gente falar um pouco sobre a vida dele e share screen né vamos lá bom vocês conseguem ver aí tô compartilhando compartilhando tá ótimo tá bom sim né pronto peraí aqui alguma coisa aqui estão vendo ainda claro tudo e pra mim aqui não tá aparecendo peraí bom aí só com você eu estou vendo tudo eu também tudo bem Frederic William Nietzsche nascido em 1844 e falecido em 1966 anos relativamente novo bem ele vai crescer numa família em que o pai falece quando ele tem apenas 4 anos de idade e tendo como a voz a voz protestante e com uma formação muito voltada à questão religiosa né só que em determinado momento ele simplesmente vai negar tudo isso e ele vai se auto intitular ateu né em 1870 ele vai participar da guerra na Prússia de independência e ele vai ter ali um impacto muito grande da violência e de sofrimento que o que ele vê na guerra traz pra ele né e isso tudo vai fundamentar de alguma forma o que ele vai produzir a partir de então né ele começou a ser professor universitário muito novo né em 1872 e com apenas 24 anos de idade ele já ensinava na universidade e existia uma pressão muito grande pra que ele produzisse também e é a partir daí que depois vai surgir a sua primeira obra a formação dele é de filólogo porém ele também vai ser poeta ensaísta compositor né e a filosofia dele vai ser baseada no pensamento grego antigo porém com uma perspectiva muito crítica aos gregos né a visão e a estética do que os gregos trazem com 27 anos ele vai fazer a sua primeira obra que é desculpa que eu até esqueci de botar o título né que é só um minutinho aqui que eu vou trazer o título pra vocês que é A Origem da Tragédia a origem proveniente do espírito da música da música essa é a primeira obra dele em que ele não viu ainda na universidade ele vai expor e vai ter uma crítica ferrenha a essa obra inclusive um dos filólogos também de renome na época vai dizer que Nietzsche é uma grande desgraça na área da filologia e que a escola em que eles estudaram inclusive uma escola preparatória comum que é desastrosa na formação e ele vai destruir e Nietzsche vai passar boa parte do tempo dele sem ter qualquer reconhecimento e sendo criticado pela sua tese que só vai ser compreendido um pouco depois um pouco depois através de um outro estudioso é que e ele após escrever o segundo livro é que ele vai ter algum tipo de reconhecimento e vai começar a ter uma compreensão sobre a obra dele voltando aqui quando ele escreveu assim falava Zaratrusta é que depois de um professor dinamarquês de muito renome conhecido somente em 1888 é que ele passou a ter algum valor acadêmico o estilo o estilo literário de Nietzsche era uma coisa bem interessante a obra dele ele falava em metáforas figura de linguagem de forma irônica através do sarcasmo e com base no aforismo que seria uma espécie de explicar em poucas palavras um princípio alguma coisa assim tipo provérbios e ele vai trazer muita ironia nos textos dele uma dessas frases que ele vai colocar é em qualquer lugar onde encontra uma criatura viva enquanto desejo de poder e aí depois ele vai fundamentar o porquê disso em 1889 ele vai sofrer um colapso mental que na época achavam que era relacionado a questão de uma sífilis e tal porém mais modernamente se entende que ele tinha algum tipo de transtorno bipolar porque ele ele girava entre uma grafomania que ele escrevia muito tinha uma uma capacidade de escrita de leitura enfim de produção muito grande e em outros momentos ele tinha uma perspectiva muito depressiva quanto a filosofia central de Nietzsche o que ele traz enquanto perspectiva filosófica é a afirmação da vida a afirmação da vida independente de um Deus independente de qualquer outra pessoa a vida acontece porque tem que acontecer mas não ele não acredita mais em Deus desde aquela desde o início até a infância dele que ele perdeu o pai muito cedo e aí ele nesse momento ele nega a figura de Deus da religião e por aí vai a superação individual ele diz que o indivíduo ele vai ter sua superação individual e transcendental e pra ele Deus está morto ele não existe em qualquer e que não existe em nenhuma outra instância superior e ele vai fazer dois questionamentos principais que é sobre os valores e sobre a questão da verdade Nietzsche ele vai ser estudado em fases a maioria dos estudiosos vai olhar ele em fases a primeira fase em que ele era novo na universidade uma segunda fase em que ele praticamente nega tudo aquilo que ele defendia ele começa a defender na metafísica depois ele nega ele começa a defender no Schopenhauer depois ele nega ele começa a defender no amigo dele Wagner que é bastante que ele desenvolve muita teoria desse amigo depois ele nega e aí e assim também igualmente ele também nega os socráticos os gregos e ele não aceita aquela concepção estética que os gregos trazem diferentemente da Ana Arantes então pra ele era necessário destruir os pressupostos que estavam ali estabelecidos para lançar novos fundamentos cognitivos e nessa época as pessoas não conseguiam compreender isso então Nietzsche vai falar sobre a genealogia dos valores sobre desmascarar os preconceitos e ilusões do ser humano que o ser humano é cheio de ilusões ele traz muitas representações utiliza muitas máscaras e que é necessário desmascarar tudo isso e ele vai falar também sobre essa sede de poder que onde tiver uma relação entre dois homens você vai ter uma vontade de poder de um sobre o outro então tudo o que acontece ali é sobre máscara é sobre representações então a verdade ela nem sempre se mostra de forma clara ela vai estar escondida e mascarada em preconceitos ou numa forma de agir que não necessariamente é a real bem ele vai criticar os valores e verdades e vai criticar também a perspectiva de Kant do racionalismo ele vai criticar basicamente todo mundo ele critica Kant Wagner Sócrates Platão Aristóteles Sóconte Martinho Lutero metafísica anarquismo fatalismo pessimismo estoicismo iluminismo e ele vai elogiar Spinoza Schopenhauer até determinado momento e vários outros ele vai também ele tem uma predileção por Gauter e por outros cientistas italianos e franceses que eles compreendem que tem um espírito mais livre mais libertário em determinado momento a obra depois que ele já está doente foi cuidado pela mãe estava sob os cuidados da irmã e depois que ele morre essa irmã que tem um marido que é também muito afeta ao nazismo ou as primeiras concepções nazistas né Hitleriana vai pegar essa obra dele e vai tipo que difundir como se tivesse uma afinidade com o nazismo mas na própria obra dele se deixa muito claro que essa associação é indevida porque ele chega a expressar que ele não é antissemita que ele não concorda com a posição antissemita né e Nietzsche deixa isso explicitamente de que ele não concorda com essa visão na verdade nesse momento vai estar acontecendo a gênese aí do nazismo e ele já deixa claro que ele é totalmente contra essa perspectiva antissemita quanto a Kant ele traz duas ele traz uma posição muito interessante ele vai criticar radicalmente o racionalismo de Kant né enquanto o Kant trazia oi 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 Kant 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 e bom baianês né Kant Kant bom então para Kant a razão que se movimenta nesse âmbito ela é a questão de que o homem ele deve compreender a si mesmo para ter a libertação né e a ideia do sujeito racional condicionado limitado enquanto Nietzsche ele vai dizer que a moral é criada é uma criação humana é ilusão que a moral não existe mas não é necessariamente não existe mas mas que é uma criação uma representação apenas né e que trata-se de uma libertação escravizada pela razão que só faz apertar os grilhões esclauturando a vida humana digna e livre né então para ele tudo aquilo é uma grande máscara né é uma grande representação o legado de Nietzsche ele vai ele vai acabar influenciando os pensadores do século XIX e século XX né principalmente aqueles sobre o contexto da verdade dos valores filosofia ocidental tradicional do existencialismo pós-modernismo pós-estruturalismo né e ele vai trazer a crítica a dicotomia do perspectivo vontade de poder a morte de Deus o eterno retorno inclusive chegando a influenciar em teorias mais novas como o humanismo que coloca o ser humano né no centro do mundo e o transumanismo o pós-humanismo considerado que é um movimento intelectual que através do desenvolvimento de tecnologias capacidades intelectuais psicológicas humanas pode dar um rótulo ao ser humano de pós-humano né deixando a questão biológica de lado né e aí todas essas novas concepções vão estar se fundamentadas vai ter a influência de Nietzsche quanto a obra dele a obra a origem da tragédia proveniente do espírito da música eu sinceramente tive muita dificuldade e achei muito interessante ao mesmo tempo muito instigante né ele divide a obra em seis partes mas ao mesmo tempo não tem uma cronologia né não tem uma coisa tão não é tão racional é como se ele não sei exatamente mas talvez ele tenha feito isso até em tempos diferentes mas é bem interessante porque ele vai desenvolvendo algumas coisas bem interessantes sobre representação então o primeiro capítulo eu acho que é bem marcante em que ele traz alguns princípios artísticos e ele vai falar do Apolineu baseado no deus Apolo e no Dionísico como é me ajudem Dionísia que é baseado no Dionísio e eu vou explicar um pouquinho isso pra gente depois dar continuidade pronto e ele vai dizer que o ser humano ele vive numa luta entre o Dionísio que existe dentro dele e o Apolo o Apolo é o sonho das regras da aparência de tudo belo da individualidade da boa ilusão enquanto o Dionísio seria o que Freud chamaria ali de super ego de id que é o gênio impulsivo exagerado fusão dos instintos do desequilíbrio é o deus do vinho da dança da música e que a qual as representações de tragédias eram dedicadas é o irracional então você tem uma luta no ser humano entre aquele que é o direitinho limitado individual e o Dionísio que é o irracional o impulsivo e que a depender ele também não vai falar se um ganha ou outro ganha mas ele vai dizer que esse embate vai estar fundamentando o ser humano o tempo inteiro então vai ser a questão da racionalidade versus a ilusão e que existe um jogo perigoso aí orientado para valores para a verdade porque é belo porque é justo a relação de sofrimento e dor do universo que os gregos trazem e ele vai fazer crítica a tudo isso para fundamentar essa filosofia dele de que o ser humano brinca com a representação brinca com a verdade ou a camufla ou a expõe ele vai tentar fundamentar através da tragédia grega através da tragédia chegando até a perspectiva da arte e da música então para ele o que é a tragédia grega não é o que ele diz a tragédia grega ela nada mais é do que textos teatrais históricos trágicos dramáticos normalmente irônicos que geram a tensão do início até o final e normalmente o final é infeliz e trágico então ele vai dizer que essa tragédia que ele traz também é totalmente trágica e que ela vai começar justamente no momento em que a gente começa a utilizar as representações como uma máscara então a música quando ele traz a música e em determinado momento ele vai trazer a perspectiva da música e ele traz como a possibilidade da gente apresentar de forma pura então em determinado momento quando ele vai ele vai expor a questão da música é como se naquele momento a música chega diretamente ao ser humano ou ao ouvinte sem intermediário sem conceito sem ser manipulada ou sendo manipulada para um fim específico mas o indivíduo ele consegue ter um sentimento em relação à música e aí o grande questionamento é se essa música ela tem autonomia se ela chega de forma autônoma ou se ela está sendo modificada então a historicidade musical da Pindipo Nietzsche é de que a música é desencaigada de faltas interpretações se ela não tiver falsas interpretações se ela não foi trabalhada para atingir um objetivo específico ela vai ser autônoma e é uma concepção estética de sentimento a música é uma linguagem que toma por parâmetro e meta seus efeitos sobre o ouvinte então ele compreende que essa música chega de forma pura enquanto as relações do dia a dia com essas representações com essas máscaras não então o grande questionamento é sobre a autonomia do discurso musical se a música é uma linguagem que expressa e representa sentimentos diretamente sem intervenções ou se ela ao contrário a materialização de estruturas estritamente musicais e aí ele defende a linguagem imediata que se comunica diretamente com o ouvinte para ele isso é muito importante por fim ele vai falar do nascimento dessa tragédia desse embate entre a ilusão e tal e o mito trágico e o que seria o mito trágico é quando quando deixa de ter a importância o enredo não importa mais o enredo daquela tragédia daquele aspecto teatral que está se construindo nas relações mas é como essa transmissão chega ao indivíduo como ele rebata os indivíduos será que ele consegue tirar os limites desse indivíduo ele consegue dissolver os apólos que cada um tem que limita que condiciona ele consegue tirar as máscaras e ele vai fazer essa crítica bem interessante inclusive ele vai falar que o mito trágico que ele que ele defende na primeira fase da vida e na segunda fase ele vai criticar bem interessante tem um papel muito importante dentro da cultura porque ele vai dizer que esse mito enquanto representação simbólica ele pode levar a cultura de massa e aí fazendo um paralelo com essas teorias sociológicas psicológicas que o que eu compreendi um pouco de Nietzsche é que quando esse mito se estabelece esse mito trágico se estabelece você pode conduzir a massa para um caminho ou outro você pode conduzir efetivamente para o conhecimento de uma verdade real como possivelmente não você pode simplesmente manipular essa grande massa para um ideal que você tem que não necessariamente é real e verdadeiro então a tradição enquanto a tradição grega ela considerava os paradigmas da harmonia da racionalidade da perfeição das formas da regra da norma Nietzsche pensava que todos esses pensamentos grego essa racionalidade essa perfeição essa beleza que os gregos traziam que tudo isso era mero teatro que tudo isso era mera representação então ele vai dizer que essa forma do ser humano agir em relação aos valores em relação à verdade isso é mera representação é mero teatro e que para ele essa moral na verdade não deve ser considerada porque ela é uma moral falsa e aí basicamente a gente fecha aqui essa visão do Nietzsche sobre a tragédia grega dele né a tragédia com origem na música a partir da música basicamente é isso aí deixa eu voltar aqui parabéns 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 Karina muito boa apresentação muito bom bom panorama e agora vamos a aos nossos debatedores principais professor oi pode falar tá me escutando bom primeiro parabéns Karina pela forma de idade que ela abarcou a obra que realmente eu também senti essa dificuldade Karina a obra difícil porque aqui ele traz a semente de várias das ideias dele que até você lembrou lá atrás ele pode falar a gente pode enxergar um super homem quando ele trabalha o mito que busca a transcendência do espírito alemão matando o dragão e matando os anões malévolos que é uma forma de perspectiva que ele trabalha depois em outros livros alguma coisa do perspectivismo já tá aqui também no sentido de que o homem é que controla a sua história e que essa ideia que tanto a filosofia socrática quanto a moral cristã impuseram ao ocidente depois desse momento helenístico desse momento em que prevalecia a tragédia eles embotaram a vontade de poder do homem porque eles passaram a valorizar aquilo que é frágil aquilo que não é o belo e guerreiros e críticos a tratar de uma forma metafólica que fica bem explícita é uma obra realmente difícil e eu destacaria aqui professor Nelson até trazendo uma discussão que quando eles citam a comédia que a comédia como a gente sabe é o universo da tragédia se a tragédia começa bem pra terminar mal a comédia começa mal e termina bem e quando ele cita a divina comédia de Dante não vou me lembrar a página mas ele informa página 114 me parece uma perspectiva dele um pouco equivocada porque ele informa que Dante quando deixa a vigília pra trás ele passa a caminhar sozinho metaforicamente significaria quando o homem deixa a sua racionalidade a razão pra trás ele passa a caminhar sozinho só que não seria bem essa a ideia que Dante traz na divina comédia porque Beatriz passa a acompanhar a Dante a partir desse momento eu já mencionei a ideia do espírito alemão que é basicamente isso que eu tinha pra comentar e mais uma vez parabenizando Carina pela vida pela apresentação obrigada Tess quem mais lança a pedra como todo mundo vai ter que falar escolha quem quer falar primeiro foi um pouquinho hermético pra mim eu acho que Carina trouxe a discussão e depois meu celular que eu tive que trocar o celular essa questão de Dionísio e aí remeti uma outra obra e eu não tive cheguei a pesquisar mas não tive a total ideia do que ele queria abordar mas eu concordo com Nietzsche em alguns aspectos quando ele fala da representação sobre essa questão da verdade também e aí eu fiquei pensando quando eu li a obra remeteu um pouquinho ao autor de Machado de Assis eu ficava uma desconfiança do que ele estava trazendo o que ele queria dizer com aquilo e um aspecto que me deixou bem desconfiada eu diria assim foi quando esse pensar sobre a música sobre essa questão da pureza e aí eu lembrei que na nossa vivência eu acho que existe sim uma estética que você pode que seria a música ela tem esse aspecto de linguagem universal em que a gente pode colocá-la como se fosse inserir em qualquer contexto e ela é perceptível mas também pensando sobre essa questão da linguagem eu acho que pensar numa pureza trazida pela música também a gente está ouvidando que o meio em que você vai colocar a linguagem ela é o meio que você fornece para alguém conceber a sua percepção musical também já é um meio ali que traz totalmente dissonante de uma neutralidade e aí eu fiquei pensando também sempre me remeto a essa questão da pesquisa de quando a gente pensar em pesquisa pensar em matemática ela vai sempre trazer não a noção de neutralidade mas se eu já me coloco para pensar sobre determinado aspecto isso já já existe uma preconcepção em mim existe uma angústia em mim também para pensar sobre aquele aspecto que é provavelmente envolvida pelo meio algo que me circunda alguma influência que vai existir e aí eu gostei muito nessa questão dele de pensar sobre a realidade pensar sobre representatividade então quando eu pensei na questão da representatividade aí eu queria que a Karina falasse assim se ela também pensou sobre isso eu acho que se perde algumas verdades se deixa algumas verdades para pensar em outras também eu achei interessante pensar e eu fui pesquisar um pouco mais sobre a vida dele mas eu vi alguns autores né Carnel e no outro autor falando que talvez não fosse a primeira obra que eu devesse começar porque eu fiquei com muitas dúvidas sobre a obra dele sobre o que ele estava querendo trazer e para mim desculpa se eu embolei um pouquinho mas eu achei que eu deveria começar por outras obras e não essa assim tudo bem maravilha parabéns próximo eu posso falar pronto Natália é mais na verdade eu tenho uma dúvida do que propriamente um comentário porque eu achei realmente também bem sobre essa dualidade né que ele trata de Apolo Dionísio a representação que o indivíduo faz nessa configuração né que aparentemente tem aparentemente não é uma dualidade tem uma dicotomia e ele fala muito sobre as forças das ações né eu até anotei aqui essas forças conflitantes e como esse indivíduo vai representar isso e aí quando a gente estava debatendo agora sobre Hannah Arendt e o senhor falou sobre que Hannah Arendt foca muito nessa questão da ação do indivíduo eu fiquei a minha dúvida seria isso se essa ideia que Nietzsche traz dessa dualidade que é que o indivíduo representa entre Dionísio e Apolo ele seria ali o indivíduo estaria decidindo a partir da ação que ele toma nessa representação dele do próprio indivíduo se eu vou mais tender para o Apolo se eu vou tender mais para o Dionísio é uma questão que a gente quando eu estudei a Rona Arendt e agora falando de Nietzsche eu fiquei nessa dúvida porque eu realmente achei uma obra bem complexa ok Flávia mas no comentário dos colegas achei uma obra bem difícil compreensão eu preferi começar a Rona Arendt e achei que Nietzsche seria mais fácil por algum motivo mas foi totalmente diferente foi bem complicado fiquei tentando identificar algum ponto de conexão entre os dois autores acho que seria a ideia de tentar pensar na construção do ser humano enquanto ser humano mas o que isso não obtive muito sucesso a todas as coisas que eu já tinha visto sobre Nietzsche é como o Tessio falou parece que está ali mas não está muito bem claro os conceitos com o Tessio falou você não eu parei de falar ok parei de falar tudo bem então eu devolvo para a Karina para você fazer o comentário que você quiser também que tem boas ideias sobre o método dionisíaco e o método apolônio Karina bom gente realmente eu acho que uma das coisas até que eu fiquei muito interessada em pegar o Nietzsche justamente para tentar fazer uma coisa que há muitos anos eu queria fazer e não tinha conseguido que era tentar compreender um pouco mais Nietzsche eu tinha essa obrigação acadêmica e por isso eu fui até bastante incisiva em pegar esse texto para me obrigar a mergulhar um pouco no Nietzsche e tive realmente muita dificuldade o que eu noto é que para compreender um pouquinho melhor eu acredito que eu precisaria conhecer outras obras dele para depois tentar conseguir fazer um retorno e compreender um pouco mais o que eu entendo da questão primeiro da questão que Natália falou sobre esse embate entre o Dionísio e o Apolo porque apesar de haver uma dualidade essas forças conflitantes o que eu compreendi da obra dele é que eles entram em confraternização apesar de haver ali para a gente coisas totalmente diferentes mas que elas vão atuando de forma a complementar então ao mesmo tempo que você tem o Dionísio ou se você tem o Apolo a perfeição a limitação você tem ali o gênio da impossibilidade da ilusão e que eles vão convivendo ao mesmo tempo e criando essas representações que o ser humano vai expondo no dia a dia então ao mesmo tempo é uma dualidade mas ela vai interagindo paralelamente a primeira coisa é isso apesar de forças conflitantes elas não estão no embate elas estão conjuntas numa mesma direção atuando o tempo todo sobre a representação o que eu compreendi e aí eu faço uma parte é uma visão minha talvez seja errada mas eu acho que representatividade é uma coisa e representação é outra no meu ponto de vista existe uma diferença representatividade entre vocês você está representando algo ou algum símbolo e representação talvez como ela se manifesta em determinado espaço ou como ela é utilizada para alcançar um objetivo uma verdade um valor pelo menos eu tenho uma pequena pode ser uma visão errada mas a priori então o que ele fala da representação é que eu utilizo máscaras para alcançar meu objetivo e tem um um desses aforismos dele por exemplo que ele vai dizer que eu até coloquei entre dois entre dois indivíduos presentes ali não vai ter presente uma moral o que ele vai dizer é que existe ali uma sede de poder em que determinado momento um vai estar numa condição de subalternidade outro numa condição melhor de domínio de poder e eles vão estar fazendo ali cada um na sua condição interagindo mas ambos estão usando máscaras e ambos querem um poder então quando você analisa sobre essa perspectiva eu acho bem interessante para compreender essa representação que ele traz que por isso que ele não acredita na moral no racionalismo ele vai dizer que o tempo todo você está sendo influenciado pelo seu sentimento pela sua vontade de poder pela sua vontade de manifestar ou chegar ao objetivo que você quer e para isso você vai usar máscaras para isso você vai considerar acreditar em uma verdade ou não você vai acreditar ele por exemplo eu penso quando eu faço essa análise por exemplo com a Ana Arendt que ela diz assim eu consigo compreender o ser humano na humanidade dele apesar da ação dele ter sido politicamente errada eu não consigo ver isso em Nietzsche Nietzsche diria que ele está utilizando todos aqueles argumentos e todos aqueles estereótipos porque ele quer alcançar determinado objetivo seria um instrumento a representação seria um instrumento para alcançar o poder que ele quer basicamente é espero que eu tenha conseguido alcançar maravilha alguém mais? e o uso do método Apolino e Dionisíaco no direito alguém quer navegar? eu navego um pouquinho aqui eu não consegui não eu tentei não consegui eu trabalho na verdade eu trabalho muito nele a compreensão especificamente do método Dionisíaco a gente precisa entender que na verdade a gente não se exclui são formas de se encarar determinadas estruturas então se você olha no PPGD o professor Saulo tradicionalmente é um professor Apolino é da compreensão formal como o professor Paulo Pimenta é também assim mas a gente toma susto quando o professor Saulo virou vocalista de uma banda de rock aí a gente diz mas que atitude é essa quem está começando a achar que há um único modelo não há outras formas então essa interação de música de dado de aspectos da sensibilidade eu ao contrário sou normalmente tido como Dionisíaco porque era pela ideia de trabalhar nessa perspectiva de integração de arte mas às vezes eu posso fazer alguma coisa absolutamente careta e formal nessa linha então no campo do direito eu trabalho desde que comecei a investigar sobre direito e arte eu tenho utilizado muito essas interfaces para pensar a palestra cantada por exemplo que é um fenômeno muito interessante que é literalmente falar de direito mas trabalhar com música com poesia com teatro numa única apresentação e isso na verdade é uma forma de Dionisíaco de ensinar o direito sem deixar de ser sério só não precisa ser sisudo são construções que a gente faz a Natália que é professora de direito de trabalho então ela podia fazer por exemplo uma coisa que eu faço nas minhas aulas de prática trabalhística de processo de trabalho eu faço as audiências simuladas simuladas lúdicas então é a Branca de Neve reclamando contra sete anões é o Bob Esponja reclamando contra Siriguejo pedir equiparação salarial Lula Molusco alguma coisa assim então você tem espaço para pensar na ludicidade como um aspecto em que você ensina da mesma forma mas não da mesma forma acho que talvez por aí seja um caminho a trabalhar senhor Nelson maravilha viu você vê como é possível né você vê como é possível eu queria fazer um breve comentário olha quando Nietzsche escreveu o berço da tragédia foi a primeira obra dele primeira obra e ele tinha por objetivo naquela época o objeto principal era criticar o iluminismo alemão ele queria tocar o pau em Hegel ele queria tocar o pau naquela ideia da fenomenologia do espírito naquela coisa maravilhosa então ele queria bolir com esse lado alemão que olhava tudo que vinha dos gregos como maravilhoso ele resolve problematizar dessa tragédia sobre essa peça tragédia na verdade a tragédia do Nietzsche é uma antitragédia ele tinha por intenção bolir com a vespa bolir com a casa de marimbundos dos gregos na Alemanha os alemães sempre idolatraram os gregos a gente aprendeu a amar os gregos por causa dos alemães sobretudo brasileiro o brasileiro tem influência enorme no pensamento alemão você tem uma ideia Tobias Barreto aqui na cidade do interior de Sergipe escreveu em alemão publicava em alemão filosofia em alemão e direito em alemão na Alemanha a gente tem um amor enorme pelo pensamento de Hegel então a gente dá para fazer uma crítica cerrada a isso só que quando ele faz essa crítica com a contraste em Apolíneo e o Dionisíaco que ele brinca ele traz o Dionisíaco para a tela porque antes o pensamento era só Apolíneo todo bonitinho certinho pá ponto A ponto B ponto B ponto C volta pai cai no mesmo lugar ele desestrutura toda o Dionisíaco no meio ele na verdade joga lama no ventilador aí cria um problema só que quando ele faz isso o livro dele ele era professor de filologia na universidade a primeira coisa que o establishment faz é tirar a cadeira dele ele deixa ser professor ele perde a cadeira de professor por causa do berço ou tragédia e aí a comunidade acadêmica da época toda se levanta contra o berço da tragédia contra Nietzsche as críticas as espadas vem de todo do lado e ele muito jovem não tinha muito como se defender ele se associa a Wagner na música buscando uma saída mas ele já tinha perdido a vaga de professor e aí ele vai sofrendo ele começa a escrever outras coisas só quando ele escreve um livro chamado Eco-Homo que ele vem trazer paz nessa história do Eco-Homo ele diz o seguinte olha meus amigos eu confesso que eu estava totalmente errado quando eu escrevi o berço da tragédia a minha crítica ao ministro é infundada ele rejeita o que ele escreveu ele se rejeita mas olha veja bem essa novidade Marx nos escritos finais rejeitou o jovem Marx ele fez aquilo não sou eu é aqui o Nietzsche dizendo aquilo não sou eu ele termina ganhando de volta uma cadeira na universidade veja bem quando você vai contra o establishment você tem um preço muito grande para pagar entendeu você tem um preço e Nietzsche sofreu muito por isso mas ele continua escrevendo mas ele passou só defender Wagner fiamente só que o pensamento alemão original hegeliano de precisão não gostava de Wagner não gostava de Wagner porque eles não gostavam da ideia de misturar música com teatro e a ópera é o que? é uma mistura de música com teatro que diziam os críticos não é nem música e nem é teatro é um é um híbrido nefasto o Nietzsche para se resgatar novamente escreveu um artigo famosíssimo está em S.Rono ele diz o seguinte veja bem o Wagner não é um grande músico diz o Nietzsche a ver mudou totalmente Wagner é um decadente é um músico decadente porque a mistura de teatro é um estilo decadente e o Nietzsche vai mais além ele diz o seguinte eu também sou decadente porque eu escrevi o berço da tragédia contra o iluminismo e depois eu caí eu sou decadente e eu sempre elegei Wagner é a música de Wagner então eu também sou decadente só que existe uma diferença entre mim e Wagner diz Nietzsche é que eu sei que eu sou decadente ele não então ele faz essa espécie de autocrítica e essa autocrítica é vista pela comunidade acadêmica como muito boa e aplaudida e aí essa mesma comunidade acadêmica passa a aceitar o berço da tragédia e publicar o livro novamente você vê como é o mundo acadêmico passou a aceitar e publicar novamente porque ele já tinha se resgatado tem um poema do irmão de Andrade que diz o seguinte o problema da sociedade burguesa é a burguesia porque a burguesia é é vil a burguesia é uma miséria escolhendo a burguesia escolhendo aí o irmão de Andrade chega num determinado momento e diz assim meus amigos acontece que eu também sou burguês só que eu sei que eu sou burguês e os burgueses não é uma paráfrase de Nietzsche isso já tinha sido dito antes com Nietzsche mas é uma maneira de você se resgatar porque é a sociedade burguesa da qual nós fazemos parte porque se nós não fizéssemos parte da sociedade burguesa não estaríamos nessa live estaríamos em outro lugar os proletários não estão nessa live entendeu então só que a gente tem uma dificuldade enorme de dizer quem é o burguês eu não burguês é o outro burguês é o outro mas nós estamos no nosso burgu na nossa montanha no nosso pensamento nas nossas ideias cerradas ali de mão cerrada então o que Nietzsche está querendo com essa ideia de reconhecer é que a sociedade reconheça só que tem um outro problema aí que é o seguinte quando a Nietzsche critica o cristianismo que já vem de lá ele diz que Deus morreu assim falava Zaratustra aliás meu romance é o quinto segredo de Jane começa quando Jane chega em casa com uma cópia de assim falava Zaratustra e além do bem e do mal e ela tem 15 anos chegou em casa com esses dois livros aí o pai dela judeu disse minha filha o que é que você está fazendo com esses livros virou um escândalo na família ela fez não eu estou lendo mas como você valesse esse autor esse autor diz que Deus morreu ela fez mas meu pai lá na escola os meninos estão todos lendo esse livro e a gente está danoizada do velhinho que conversa e diz que Deus morreu leva o negócio assim bem na brincadeira começa aí então essa discussão Nietzsche vai dizer o seguinte o problema do cristianismo é o que é que Cristo ele quer ser Deus o cristianismo faz de Cristo Deus mas acontece que ele faz de Cristo Deus mas ele mesmo matou Deus matou Cristo consequentemente o povo que fez de Cristo Deus ao matar Cristo mata Deus se Cristo é Deus você mata o Cristo então você mata o Deus então esse é o conflito a gente de problema do cristão é que o cristão é um ser ressentido ele tem ressentimento por ter matado o Cristo a discussão de Nietzsche é essa é nesse ângulo que a gente pode não concordar mas a discussão dele é nesse ângulo então isso todo Nietzsche ele aqui ó ele quando ele é quando ele é a gente também tem um pequeno probleminha a frania que o esquizofrênico geralmente é mais gênio do que o não esquizofrênico mas ele quer se recuperar coitado e nessa recuperação ele vai ele perde alguns espaços mas aí depois que ele recanha o espaço aí ele volta para ver essa tragédia de novo e aí ele começa a defender novamente a mesma coisa mas agora ele já é aceito você vê que é um é um mundo um mundo acadêmico é um mundo o que o Pamplona estava falando dos dois professores apolíneos e dos dionisíacos olha os apolíneos e os dionisíacos não se batem muito bem entendeu agora mesmo mais apolíneos dos professores tem um momento dionisíaco que ele conta uma piada ou diz uma coisa que não caberia às vezes não na sala de aula mas em outro lugar mas é o mesmo sujeito e o dionisíaco mais dionisíaco que seja tem um momento do apolíneo dele então o apolíneo e o dionisíaco a Karina colocou bem eles andam juntos nós somos todos nós apolíneos e dionisíacos e devemos cultivar o nosso apolíneo a gente deve de vez em quando fazer uma besteira fazer alguma coisa boba porque isso ilumina a gente tira a gente da trilha do balaní por outro lado a gente não pode fazer besteira o tempo todo porque você fica perdido você tem que ser sério em alguns momentos mas pense que até no texto que você vai escrever ele deve ter um pouco das duas coisas ele deve ter um pouco do apolíneo e do dionisíaco entendeu a gente tem tido alunos que que fazem tese sobre estética e direito penal parece que não combina mas combina entendeu então essa relação é uma relação salutar a própria tragédia quando ela introduz o cômico dentro dela ela deixa de ser uma tragédia tradicional mas ela passa a ser um traje cômico e o traje cômico é uma forma de arte interessante também era isso que eu queria dividir com vocês hoje e vamos ao próximo semana pomplona professor rapidamente o que eu notei por fim nessa teoria do Nietzsche é justamente que ele bota em prática o que ele defendeu no primeiro livro dele né o que ao ser excluído e tal ele precisou colocar em prática a questão da representação de uma máscara para voltar ao círculo acadêmico e ele praticamente comprova a tese dele né claro claro ele ele se veste de bonzinho ele se veste de apolíneo para ser reaceito ou para ser aceito depois que ele é aceito aí ele tira a máscara de novo e joga no ventilador entendeu o que dizer mas para isso você precisou passar e quando você falou de 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 Dante Alighieri Técio qual é o problema de Dante Alighieri para Nietzsche problema de Dante Alighieri é que Dante Alighieri deveria ter terminado a divina comédia no inferno quando ele vai para o purgatório aí meu irmão aí ele sai da linha de Nietzsche aí ele vem para esse lance cristão do purgatório para se recuperar para não sei o que para ir para o céu aí não cabe mais ele tinha que acabar no inferno o inferno de Dante na verdade o livro dos três livros de Dante o mais magnífico mesmo é o inferno de Dante aliás na divina comédia o único dos três livros que adquiriu vida própria foi o inferno tem livros publicados apenas sobre o inferno de Dante era isso que o Nietzsche ali é a pinçada dele é sobre o purgatório não importa quem estava com ele mas ir para o purgatório foi ceder demais bem queridos acho que a gente pode encerrar por hoje já são cinco horas semana que vem quais são os textos? professor semana que vem é Faye é Bendre Faye Aban Faye Aban e Stephen Jay Gold Stephen Jay Gold são dois textos muito fáceis também quem tem interesse em Faye Aban do de uma do de duas do de três fica com Flávia mesmo que aí ela vai aprender a falar ao sobrenome dele eu queria ficar com o John Stuart Mill da próxima semana se pudesse ser outras duas pessoas hoje pode alguém quer então diga aqui Sarah também pediu para ficar com Boa Ventura Souza Santos então é a última oportunidade de vocês apresentarem deixa eu dizer Faye Aban é um livro chamado Contra o Método é Tratado contra o Método contra o Método é eu dou a minha cara a tapa vai ser um dos textos que vocês vão gostar mais eu vou lhe digo e o outro livro é a Falsa Medida do Homem Falsa Medida do Homem algum de vocês é penalista? então Carinha pega a Falsa Medida do Homem você Natália pega a Faye Aban pronto eu posso ficar com a Faye Aban então fica Natália com a Faye Aban e eu de novo a Falsa Medida do Homem beleza então anotem lá atualize a listinha joguem lá no grupo e Deus abençoe vocês a gente se encontra na próxima aula vou parar a gravação aqui então e aí Legenda Adriana Zanotto